Olha, que roupa bonita, hein? O Rosanjo não veio aqui, o Rosanjinho? O dos Anjos não veio mais? Olha aí. De vez em quando aparece o Zinho aí. Quem não vem é sem vergonha, é da Genira, né? A Genira que tá gorda demais. Muito, muito. Olha. Agora ela pisa. Agora o estrecha assim que é no outro, o cara venda. Agora ela delirou mesmo, né? Aida. Não, é atroção. Hã? Aê? Então ela tá lembrando dela. A Nina não veio mais então. A Nina não veio porque ficou doente, a Nina quase morreu. É? Não custe a coisa, ela escapou. Foi Deus, né? Ficar com o braço dessa finurinha, assim, que mora e mora no bici e não tem jeito de arrumar aquele bici demais. Não, mas tá engordando já. Mas por que também a gente ficar muito gorda? E aí, nós... E aí, nós... E aí, nós fizemos.